Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês com mais um dia aí de games para mobile, sim, games para celular, para tablet, para tudo que você puder carregar no seu bolso aí, está valendo, né? Lembrando que eu uso então um sistema Android, eu estou jogando no tablet e estamos aí com mais um gamezinho bacana, mais um game grátis, chama Car Mechanic Simulator 2014, beleza? Tem também para PC o jogo, né? Só que você tem que pagar, né fiote? E a gente quer um bagulho grátis na faixa, beleza? Beleza, então vamos lá, vamos... Esse jogo aqui é muito legal, para a galera que gosta de mexer com o carro, né? Esse tipo de coisa é bem bacanudo, deixa eu ver o volume aqui, aí, vamos deixar aqui, ó, 85, 86, só para me contrariar, né? Beleza, acho que está bom já, primeiro eu vou explicar então um pouco dos ícones que tem aqui na tela, no canto esquerdo em cima ali, 18.928 é o seu dinheiro que você ganha aí, fazendo conserto, né? Eu reparo nos carros, 242 barra 350 e tem um 7 ali, seria o meu primeiro level, seria o XP, né? E o 5 do lado ali, seria como se fosse a casinha, né? A... como se diz? A sua oficina, quando você chega no level 7, você vai poder comprar ali uma garagem um pouquinho melhor, né? Então, o primeiro ali, seria o level... seu personagem mesmo, né? Você, à medida que você vai passando, você vai desbloqueando algumas coisas melhores aí no seu... na sua oficina, beleza? Beleza. Do lado direito ali, temos 151 e um... um C, né? de... que seria, entre aspas, cifrão, que seria cents, vai? É a moeda real do jogo aí, né? Que você pode estar comprando, mas não é o nosso caso, não estou muito afim de comprar nada, temos as opções, temos então a nossa garagem aqui, nós podemos, como eu disse, comprar esse... esse dinheirinho, você também consegue durante o jogo, então não se preocupe com isso, né? Lógico que você ganha durante o jogo um pouco mais lento, mas mesmo assim dá pra ganhar pelo jogo. Então, pra que serve essa moedinha? Quando você quiser acelerar o seu processo, quiser colocar as partes do carro mais rápido e tal, você usa essas moedinhas, né? Mas aí, fica a critério da pessoa. Certo? Certo. Segundo botão aqui, nós temos as oficinas, como eu já mostrei, precisa de level pra desbloquear. Aqui, tem uns equipamentos, é o mesmo esquema, quando você atingir um certo level, você desbloqueia, só que você tem que pagar ou em dinheiro ali, verdinhas, né? Ou no douradinho, pra você desbloquear. O que que vai melhorar? Simples. Basic Toolbox, uma caixa de ferramentas básicas. Sem elas, você não pode consertar nem mesmo o carro mais simples, o problema mais simples. Então, aqui você vai poder melhorar as suas ferramentas pra reparar as peças. Já vou mostrar como funciona. Beleza? Beleza. Ah, tem a caixa de ferramentas e tem isso aqui, que é a vulcanização básica. Ela repara e, tipo, arruma os pneus que puderem ser recuperados. Ao invés de você trocar, você pode reparar, né? Temos aqui os carrinhos. Por enquanto, eu só tenho o carro meia boca, não tenho dinheiro ainda pra comprar um carrinho mais top, né? Pra opções de carro, assim, pra você consertar, certo? Aqui, então, nós temos o... Como que eu vou dizer? É como se fosse um treinamento. Você aumentando aqui, vai vir uns casos um pouco mais difíceis pra você resolver, né? Então, é como se você melhorasse o level aqui e tal. E embaixo, seria o seu level da sua oficina, né? Beleza? Beleza. E o último botãozinho, nós temos aqui três. Motor, a base do chassi, que seria a parte inferior do carro, e as rodas. Então, você tem todas as peças necessárias pra trocar em um carro. À medida que você vai passando de level, você vai desbloqueando outras. Certo? O meu conselho, toda vez que você trocar alguma peça em algum carro, você pode trocar e você pode reparar. Toda vez que você trocar a peça, ela vai sair do seu estoque. Esse aqui é o seu estoque. Então, toda vez que você fizer uma troca em um carro, você vem nessa aba e já compra uma e deixa pelo menos uma de backup. É só as velas que eu aconselho deixarem compradas quatro. Porque, pra quem não sabe, são quatro velas ali no carro, pelo menos no jogo aqui, né? Pra você trocar. Beleza? Eu não manjo muito de mecânica de carro e tal, mas, né? Daquele jeito. Beleza? A parte de baixo, o mesmo esquema, que seria a parte, aqui temos, do escapamento, o braço controle e esse tipo de coisas, né? Então, é o mesmo esqueminha, várias peças, mesmo esquema, compre pelo menos uma de cada. Porque, se você trocar na hora e esquecer, você tem que esperar um tempinho pra poder essa peça ser entregue. Então, você vai perder um certo tempo. E, o mesmo esquema, na parte dos pneus, temos os pneus mais básicos, uns melhores, freio de disco e pastilha de disco. Como um carro tem quatro rodas, né? Geralmente, os da onde eu moro aqui, né? Onde eu vivo nesse planeta aqui, tem quatro rodas, né? Mas, tem uns rickshar aí, que tem três, né? Mas, beleza. Então, você já deixa comprado quatro de cada. Quatro freio, quatro pastilha e quatro pneus. Já deixa quatro de cada, que vai ser mais fácil, beleza? Mesmo que você pegue um... Como se diz, um caso que você troque apenas um ou dois. Vai lá na lojinha, compra já o restante e deixa pelo menos quatro no seu armazém. Beleza? Beleza. Temos a estrelinha aqui, que seria mais uns objetivos pra você alcançar. Nesses objetivos, quando você cumpre, você ganha as moedinhas lá em dourado, tá vendo? Então, comprar é meio que desnecessário nesse jogo. Graças a Deus. E aqui, temos a lista dos clientes. Então, temos, por exemplo, o carrinho ali, a foto do carrinho. Como a gente não tem nenhum carro diferente, é só isso aí. Temos ali, por exemplo, o primeiro, né? Que é da mulherzinha loira lá. Tá falando que tem quatro problemas embaixo do carro. Você vai ter três minutos e meio pra poder arrumar. Você ganha 36 pontos ali de experiência pro seu personagem e um ponto de experiência pra garagem. Beleza? Do lado direito ali, então, temos sete de experiência. Quando você já... Oh, desculpa. Sete seria o nível do seu personagem. Você precisa ser praticamente level sete pra poder atender essa mulher. Eu até agora não vi nenhum que entrasse aqui que fosse maior do que o meu próprio nível. Então, é mais ou menos que... Um negócio, como que se diz, meio desnecessário de mostrar. Mas é assim, ele mostra... Ele representa praticamente aí a dificuldade, vamos supor. Então, ela tá no limite do meu personagem, né? Então, pode ver que lá embaixo tem um negão lá, ó. Que ele tem o número dois. Então, as peças dele são mais fáceis de achar e de trocar. Então, fica esse... Né? Fica esse toque aí. Então, temos ali o valor que ela... Que você vai cobrar. Que você vai ganhar 490. E temos um reloginho que tá em contagem decrescente, né? Que é o tempo que esse serviço vai ficar disponível na lista. Beleza? Então, vamos escolher um aqui. Eu já vou... Vou no primeiro mesmo aqui, ó. Vamos nessa loira mesmo. Então, são 4 peças da parte de baixo. Você clica, ela vai falar. Eu não sei o que está acontecendo com o meu carro. Ele não é... Tipo... Não é mais confortável como antigamente. Então, você clica no primeiro ícone ali, que é a chavinha. Se você clicar no segundo, ele já resolve o problema logo de cara. Mas você gasta moedinha amarela. Beleza? Então, vamos... A graça do jogo, qual que é? Você arrumar. Esse é o carro. Você clica no carro. Ele vai perguntar. Você já quer começar o serviço? Sim. Então, aqui temos o chassi do carro. Né? O esqueleto mesmo. O mecânico do carro. Lá no canto direito, tem esse botãozinho aqui. Que ele vai dar o diagnóstico do carro. Então, são quatro peças com defeito. Eu tenho que achar as quatro. Né? Para a gente conseguir passar esse serviço. Nós temos três minutos para fazer isso. Com certeza, nós não vamos conseguir. Porque eu vou explicar para vocês como que funciona. Mas, se você conseguir cumprir antes do tempo acabar. Todos os defeitos. Você ganha, tipo, um bônus de dinheiro. Beleza? Então, eu clico na imagem aqui. Eu seguro, né? No caso, eu estou no tablet. E ele vai girando o carro, né? O esqueleto aqui para a gente poder dar uma avaliada. Então, beleza. Algumas peças, você... Quando você for desmontado o carro, ele vai exigir que você desmonte uma outra peça. Por exemplo, como temos um problema aqui no carro na parte de baixo. Vamos ver. Eu cliquei, a peça ficou azul e tem logo uma conectada ali que está em rosa. Significa que essa peça rosa, ela é conectada nessa azul. Que para mim tirar a azul, eu tenho que tirar primeiro a rosa. Ele é uma... ele está junto ali, né? Beleza? Então, temos ali os botões do lado esquerdo, que é uma lupinha, um botão com uma espécie de um... de uma... de um colchetes, né? Com uma flechinha para a direita. Temos do lado direito lá uma setinha e temos embaixo outra lupa com um rainho ali, né? Se eu apertar nele, ele vai falar assim, ó... Fazer o diagnóstico das partes custa uma moeda. Você quer proceder? Não. Porque a gente vai avaliar sozinho. Aqui, se eu clicar e aceitar, ele vai já dar o diagnóstico de todas as peças que precisam ser trocadas. Não é isso que a gente quer. Se eu clicar na setinha, ele vai voltar para o chassi, né? Para o carro inteiro que está aqui, certo? Vamos voltar lá. Se eu clicar, então, do lado esquerdo, o botãozinho de baixo que tem a seta, ele vai falar, ó... desmontar essa parte antes. Ou seja, ele está mostrando uma outra parte. Eu tenho que... Para mim desmontar essa, eu tenho que desmontar primeiro... Espera aí. Eu tenho que desmontar primeiro essa parte aqui, ó... Essa parte que ele está mandando eu desmontar antes. Então, é aquele esquema que eu falei. Para algumas peças, você tem que desmontar outras para poder chegar na que você quer. Beleza? E o primeiro ícone lá, que é a lupa, você avalia a condição da peça. Está 76%. Está de boa. Então, não precisa ser trocada. Lembrando que tem o quê? Quatro peças ruins no carro. Vamos clicar na próxima. Vamos fazer a análise dele. 54%. Ela está amarela. Amarela já significa que você tem que trocar. O mínimo verde é 67%, se eu não me engano. E o mínimo amarelo, se eu não me engano, é 43%. Um negócio assim. Eu não lembro muito bem. Então, essa peça aqui, ela vai ter que sair. Se eu quiser desmontar ela, eu tenho que desmontar primeiro a outra lá na frente. Então, vamos esperar. Vamos analisar essa do meio aqui. 98% está boa. Vamos analisar essa aqui. 73% está boa. E assim por diante. 76%. 34%. Já tem que trocar. E finalmente, a última peça. Ou a primeira, sei lá. É a ponta de escapamento. 91%. Nós temos, então, duas partes aqui que estão ruins. Certo? Para mim trocar elas, eu tenho que fazer o quê? Desmontar essa. Tenho que desmontar essa. Tenho que desmontar essa. Ai, meu Deus do céu. Desmontar essa. Desmontar essa aqui também. E desmontar essa aqui também. Beleza? Beleza. Nós achamos o quê? Duas peças do carro que estão ruins. Ainda faltam duas. Pô, mas eu já verifiquei tudo na parte de baixo aqui. Sim. Só que essas outras peças aqui fazem parte. Então, temos que analisar todas. 30% a chama, ó. Tá vendo? Achamos uma aqui que é o braço controle. Se eu for querer desmontar, ele fala que eu tenho que desmontar essa primeira parte aqui, ó. Essa, esse biquinho aqui. Então, eu tenho que desmontar esse. Opa! Ele falou que eu preciso de uma chave de boca número 8. Você clica na chave. Vem na gaveta. Escolhe a chave certa. Gira no sentido que tá mandando aqui do lado esquerdo. 49%, ó. Até 100%, ele vai desmontar. Beleza? Então, essa aqui tá ruim. Vamos desmontar. Beleza. Vamos continuar, então, procurando a outra peça que tá ruim. 86%, 77%, 18%, achamos. Ainda bem que ela tá bem na ponta. A gente já desmonta. Beleza. Temos um carro agora todo fodido. Eu vou do lado direito ali agora e vou lá na chave de boca que tem no cantinho direito embaixo ali. Ele vai dar uma relação de todas as peças que eu tirei. Elas estão em ordem de conserto. De colocar a peça de novo no carro. Isso que é muito bom. Então, nós temos aqui um braço controle. Que sempre começa da direita pra esquerda, né? Porque aí já vai no sentido de arrumar. Embaixo nós temos ali cinco ícones, certo? Temos ali uma setinha verde pra direita. Que seria pra colocar a peça novamente no carro. Um martelo e uma chave que estão cruzados. Que é pra me arrumar a peça ao invés de eu trocar. E temos essas duas setas vermelhas. Que estão fazendo... Como se diz? Um indo e vindo, né? Que significa que eu posso trocar essa peça por uma nova. Temos a lupa. Que está ali, só que ela tá apagadinha também. Por quê? Quando eu tiro uma certa peça, se eu não avaliar ela antes, eu posso avaliar ela aqui. Depois eu vou tirar... Quer ver? Eu vou tirar uma aqui sem avaliar. Por exemplo. Vou tirar essa daqui, ó. Não vou avaliar ela. E já vou desmontar. Cadê ela? Cadê? 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 verde, então significa que eu posso colocar de novo o negócio lá, a peça no carro, beleza? e o último botãozinho que tem ali é amarelo ele tem duas setinhas, se eu clicar ele vai falar que é, ele vai dar tipo o faster assembly que seria colocar as peças rápidos no carro, todas as peças que eu tenho no carro ali pra colocar eu pago uma moeda dourada, e ele coloca todas as peças de uma vez, rápido ali sem eu ter que mexer em mais nada, mas não é isso que a gente quer, a gente quer se divertir quer jogar aqui a bagaça naquele jeito então eu vou selecionar aqui a última peça da direita, que ela tá ruim e eu vou mandar trocar ela ficou 100% eu já posso colocar ela no carro mas eu vou esperar pra colocar todas de uma vez só, que é o mesmo esquema 30% trocar essa daqui tá 98, tá boa essa aqui 54, agora temos ali o martelo e a chave de boca que estão que tá aceso, se eu clicar ele vai fazer, ele vai dar uma peça pra mim pra mim como se fosse reparar ela do lado direito, temos ali a porcentagem né, do estado que ela tá temos um desenho, que é um tipo de um Z e temos umas setinhas aqui que serve só pra mim mudar a posição dela, se eu não gostar da posição que tá eu troco, eu mudo ela de posição e temos ali o C que seria pra mesma coisa pra reparar automático eu gasto uma moedinha então, como ali eu desenhei ao Z significa que eu só tenho que passar o dedo em cima da peça chegou a 67%, ele marca como arrumado maravilha, não gastei nenhuma peça do meu estoque pra trocar temos mais uma aqui pra arrumar agora eu tava 34% e tem vários pontinhos ali várias bolinhas é só eu clicar no na peça esse é o mais rápido que eu vi até agora chegou a 67%, deu deu certo e já era vamos colocar agora todas as peças no carro vamos colocar o braço controle aqui colocar isso aqui também vamos colocando todas as peças necessárias ele vai na ordem, então show de bola terminamos tem um relatório né então o serviço foi 490 do Leta eu gastei 250 em partes a gente acrescenta isso na conta da mulher bônus por tempo e por workshop esse bônus é aquele por tempo que eu falei se você terminar o serviço antes do tempo acabar você ganha tipo um bônus em grana e o mesmo esquema pro workshop beleza e o resumo ali embaixo 740 de lucro pra gente beleza nossa garagem tá vazia vamos lá comprar as peças que eu usei ó tem uma aqui a gente pode escolher aqui quantidade que eu quero e o valor eu tenho até um descontinho de 8 doleta não sei nem como eu consegui isso mas consegui o que importa é isso então eu vou comprar ele demora ali ó 30 segundos pra chegar a essa peça por isso que eu falo pra você já ter no seu estoque as peça porque usou fi fodeu né você vai ter que esperar isso se você quiser ganhar um bônus você não vai conseguir deixa eu ver um negócio aqui ó eu acho que tá é isso aí mesmo tá certo tá certo e se você quiser um bônus você não vai conseguir ele durante esse tempo esperando a peça chegar né então vai ser meio complicado beleza o básico do jogo então é isso aí vamos pegar um outro carrinho aqui ó vou tentar fazer agora por... ah só tem roda agora putz todos tem o mesmo problema 5 problemas nas rodas vai ser complicado vamos pegar aqui todos são o mesmo nível porra velho os caras fizeram complô vamos começar o serviço mesmo esquema aqui clicou avaliou avaliou vamos ver se eu consigo fazer antes do tempo não tem nenhum problema aqui pelo menos eu nem percebi o que o cara falou ó essa roda tá ruim vamos tirar vamos analisar aqui o disco de freio tá ruim pastira tá ruim tira também 54 também tá ruim vixe maria 40 tá ruim acho que a gente achou todas as peças hein achamos todas as peças olha que maravilha vamos lá vamos trocar aqui vamos lá temos 2 minutos e meio temos 2 minutos e meio galera aí eu prefiro quando troca as peças muito mais rápido vamos colocar tudo de novo as peças reparadas e trocadas e voilá temos aí então o nosso relatório mesmo esquema serviço 380 as partes 1100 mais um bônus de 270 porque a gente fez em 2 minutos e 15 ou aliás menos né porque sobrou 2 minutos e 15 então temos aí um lucro de 1750 maravilha aquele esquema vamos comprar as peças que a gente gastou ou eu posso deixar 50 peças aqui no armazém pode deixar até mil até quantos o jogo acho que deixar você colocar no armazém aí você pode deixar mas na hora que acabar você esquece fodeu pô de novo só 5 opa chegou mais um aqui esse aqui é mais difícil esse aqui é mais difícil ele tem 3 problemas na parte de baixo e 4 no motor o carro está tipo ruim na aceleração algumas vezes você pode ouvir uma troca tipo um som de troca no motor e a perda de potência né do carro beleza vamos fazer isso aqui vai ser mais difícil vamos no motor primeiro analisa a bateria isso aqui já tem que tirar 2% tem que tirar 4% tem que tirar 4% tem que tirar tirou já era aqui eu acho que a gente já conseguiu e tem na parte de baixo também os problema opa apertei no botão no lugar errado 84% tem que tirar isso aqui tem que tirar 20% tem que tirar será que a gente consegue fazer no tempo tem que tirar tem que tirar opa uma chave 6 chave de boca número 6 giou tirou mandou pra gol tirou tirou beleza vamos agora consertar ou trocar as peças troquei 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 trocar a peça do pendão é a parte mais legal que você tem que fazer a vulcanização dele de novo opa tem uma 61 aqui ixi aqui tem que ficar passando a mão vai 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 garoto vamos lá vamos na primeira peça vamos colocar tudo no carro novamente 3 minutos e 10 pra gente conseguir vamos conseguir de boa colocar bateria colocar agora as paradinhas aqui eu acho da hora a animação desse jogo e conseguimos 450 do serviço mais 2185 das partes ganhamos um bônus aí de tempo de 354 doleta temos aí então um lucro em 2989 de grana lucro assim né porque eu vou ter que pagar pra pra comprar outras peças ou propaganda beleza propaganda né daquele jeito alcançamos o level 8 então do jogador tem peças diferentes aqui disponíveis né alternador ali parece são peças do motor já vamos comprar pelo menos uma de cada nunca se sabe quando vai usar o filtro deixa eu ver aqui é é isso aqui é a ignição do carro isso aqui é a bomba de combustível de água bomba de água infelizmente o game só tá em inglês né então é meio triste mas tá valendo não precisa entender muito assim de inglês só é bom ficar ligado quando você vai chamar algum cliente pra atender um cliente que ele vai dar uma dica do que mais ou menos tá acontecendo beleza acho que só né comprei as peças as peças do motor aqui também não tá faltando nada beleza 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 já foi pra 19 eu tava com 20 mil e pouco comprei essas peças já foi pra 19 vamos ver aqui mais peças no motor eu gosto de mexer na parte do motor tem 4 defeitos no motor vamos ver a primeira bateria tá de boa ó essa aqui tem que tirar tem que tirar já foram duas três opa essa aqui tá boa deixa eu ver falta uma peça ainda vamos ver a tampa aqui 85 tem uma parte aqui ó você tem que tirar essa daqui você tira essa e você tem as velas aqui praticamente batata cara tem uma uma vela ruim essa aqui não tem é milagre oxe maria cadê essa peça ó aqui achei a gente tem que tirar essa peça primeiro ó aí mesmo esqueminha trocou vamos analisar pra né caso de sofrência isso aqui tem que passar o dedo 1 minuto e 20 1 minuto e 20 mano vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá bota a correia bota aqui bota aqui 1 minuto e 10 1 minuto e 10 irmão depois que você pega a manha dos botões onde fica cada um vai rapidinho aí ó serviço 450 mais 590 em partes e tivemos um bônus de 128 doleta ganhamos aí 1168 de grana e maravilha beleza galera então é isso mais um game grátis pra vocês aí pra mobile né celulares e tablet de graça na faixa joguinho bacanudo pra quem gosta e já viu esse jogo no pc e tem vontade tá aí uma alternativa pra você baixa lá na apple store na play store na caralho na 4 store sei lá né beleza então é isso eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que tenham gostado aí demais essa game play a gente se vê no próximo vídeo sinistro se despedindo um grande abraço pra vocês valeus fui peace Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E aí